E eu vou lá, ele tá dormindo, o Rafinha. Vamos lá comigo, vamos junto lá, depois nós vamos lá pra dentro. Olha lá, eu soube inclusive que vocês estão dormindo naquele quarto cor-de-rosa, que chamam de chocante. Eu tenho um diretor de imagem que trabalha comigo, de edição, que ele chama chocante também. Ele é assim dessa cor, cor-de-rosa. É verdade que, é verdade que ele dá essa impressão que é forte a luz lá fora, que é intenso. Ah, onde? Lá no chocante? Não, não, não. É bonita a cor. E as pessoas falam. Não fala não, que eu queria fazer uma surpresa pra ele. Isso eu enxergo. Oi amor da minha vida. Oi amor! Acorda moleque! Acorda menino! Tudo bem? Deixa eu ver como é que você acorda bonito de manhã. Nossa Senhora! Todo mundo acorda aqui e fia um trem na cabeça. Lembra pra câmera logo. Dê-me um beijo aqui, rapaz. Olha que surpresa legal! Descondida! Gente, que bagunça! Ô Ana, desculpa! Vamos lá! Você já acordou, já dormiu de novo. Como faz? Vocês conseguem dormir de novo, acorda e dorme de novo? É, o tempo todo assim, Ana. Dorme, acorda, dorme, acorda, faz alguma atividade. Eu, inclusive, falei ali, acho que foi ontem que eu falei no programa. Gente, mas vocês estão votando tanto na Gi, porque ela só dorme lá. Que diabo que você tanto dorme, menina? Todo mundo fica preocupado, é verdade. Porque eu acho assim, olha, a gente adora você. O Brasil já provou 500 vezes que te adora. Mas você dormiu tanto que parecia assim, que você estava em fuga com você mesmo. Agora eu entendi, depois que eu vi uma porção de eventos seus, né, fazendo assim uma edição na casa, que na verdade você se esconde, né, porque você não quer mostrar todo aquele furacão que você é, né, e que você se esconde pra poder se preservar e que é um direito seu, enfim. Mas você é linda e foi amada pelo Brasil todo, pelo jeito que você tem, né. E eu amo todos eles, porque é difícil, porque a gente pensa nessa energia deles. É muito difícil, Ana, isso aqui é uma aventura, assim, muito louca. E é o jeito, né. É o jeito de jogar também. É o jeito. Então pode ser, não sei, eu tô sendo eu mesma. Eu sei que tá sendo você, mas de qualquer jeito, é um jeito que é uma defesa. É uma defesa. Pessoalmente é uma defesa de falar, né. Ao contrário desse moleque aqui, né, que faz um escancarado com o olhar, com o sorriso, e com tudo. É, eu sou bem moleque, Ana. Sempre fui. O que você sonhou essa noite? Essa noite? É. Não, essa noite, na verdade, eu não consegui dormir direito. Não? Porque a gente fica com a cabeça a milhão, assim, pensando no milhão, pensando na família, pensando lá fora como vai ser. Hoje eu vou entrevistar o alemão, daqui a pouco. Ele vem aí conversar comigo no programa. É, porque nós estamos ao vivo pro Brasil inteiro agora. Ai, gente, beijo. Pode mandar beijo pra quem vocês quiserem. Que legal, beijo pra mim. E eu vou estar falando, porque parece que não é real, parece que eu vim aqui só falar com vocês, mas a gente tá trabalhando, tá levando o programa pro ar. E o alemão vem conversar comigo daqui a um bocadinho, e é uma pergunta que eu quero muito fazer pra ele. É depois de um ano, exatamente um ano, né, de ter ganho um milhão. O que que mudou na vida dele? O que é que ele fez com esse um milhão? O que que vocês fariam, assim, nesse último momento, onde um de vocês vai levar um milhão com certeza? Já é uma certeza, não é uma hipótese. Então vocês devem ter pensado nisso. Ah, eu, no meu caso, acredito que eu tentaria duplicar ou até triplicar esse dinheiro pra mim poder ter um rumo na minha vida, porque eu sempre quis, né. Eu nunca fui um cara de estudar, um cara de fazer uma faculdade e levar a sério. Eu fiz faculdade, mas só que eu era aquele cara que na faculdade não tava contente. Eu gostava de banda, sempre gostei de banda, e eu era aquele cara que o pessoal olhava e falava, esse moleque é louco, fechou o braço de tatuagem, não tem um futuro, né, não tem uma coisa definida na vida, mas eu sempre quis ter minha banda, sempre quis que fizesse, que desse certo e... Então, mas agora você vai ter um milhão na mão. E aí você faria o quê? Você montaria uma banda? Eu investiria na minha banda, com certeza, e guardaria o resto pra triplicar esse dinheiro. Aplicaria no mercado financeiro. Pra você investir o resto e aplicar no mercado financeiro. Mercado financeiro, você não tá lá fora, mas já posso te contar que você vai sair e se você conversar com alguém que entenda de mercado financeiro, tá uma loucura absoluta, quer dizer, tá ups e downs diários. Tem uma crise acontecendo americana com relação à desvalorização do dólar, inflação aumentando nos Estados Unidos. Então, a Bolsa hoje em dia é uma surpresa todo dia, né. Então, quer dizer, você tem que estar bem orientado quando sair daqui, porque de repente também, se não fizer uma aplicação segura, você pode perder o seu dinheiro. Mas seria a banda, basicamente. É, a banda. E você, Gi? Não, eu acho que o Brasil inteiro sabe, né, Ana, que eu moro fora, que eu trabalho lá fora pra poder sustentar e também minha família. Então, seria uma oportunidade de voltar definitivamente pro meu país, porque eu tenho muita saudade, né, mas se eu não ganhar, eu vou ser feliz, continuar trabalhando igual, porque força pra trabalhar eu tenho muita, e é isso aí.